A diretora-geral do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, disse esperar que a economia mundial entre em recessão em 2023 com a desaceleração econômica dos Estados Unidos, da China e da União Europeia. Ela também sugeriu que esse ano vai ser mais difícil que o ano passado. Na avaliação da diretora-geral do FMI, os Estados Unidos devem conseguir reduzir o risco de uma crise financeira se o mercado de trabalho se mantiver forte. E o FED mantiver as taxas de juros mais altas para reduzir a inflação. Já a União Europeia vai ser afetada pelos efeitos da guerra na Ucrânia e terá metade dos seus integrantes em recessão no próximo ano. Segundo ela, a China vai ter um ano de crescimento abaixo ou igual à média global pela primeira vez em 40 anos e vai ser impactada pela nova onda de Covid com o fim das restrições sanitárias. Em novembro do ano passado, o FMI publicou um relatório afirmando que as perspectivas para o futuro da economia global eram mais sombrias, segundo esse relatório do FMI.